Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokawad 2 Saki Expectas No último episódio conseguimos essa bicicleta e agora estamos em frente a Katie Também com uma bicicleta, porque as coisas vão ficar quentes aqui Olá Nate, todo mundo está se juntando para uma grande corrida de bicicletas Você está dentro? Ha, é claro que eu estou Katie, valendo uma moeda vermelha então principalmente E aqui estamos nós, finalmente eu vou poder abusar da minha bicicleta e mostrar para todo mundo que eu sou What the fuck, nos corredores é... é um garoto andando a pé? Ok, eu não vou julgar, ele deve ser tipo The Flash ou coisa do tipo Holy shit, ele está em segundo lugar Ok, não tem problema Isso daqui vai ser basicamente uma corrida bem simples por toda Springdale Ou pela Uptown Springdale Mas, é, basicamente tem buffs e debuffs no meio do mapa Tem Yokawad tentando se atrapalhar e agora o Nate vai tentar Holy shit, o Nate ficou em terceiro Meu Deus do céu, precisamos virar isso e ele agora passa para o segundo E agora está em primeiro lugar de novo, tenta desviar as pessoas O Happier agora está aparecendo na frente What the fuck, Happier? O que você está fazendo aqui? Era para... ele está só bloqueando a passagem Oi, Dertrudes, tudo bem? Oi, Mãe, tudo mal? Tudo bem, tudo bem? Eu estou passando por todos os estaminos que eu poderia estar pegando para manter a minha vantagem Mas tudo bem, eu acho que eles não estão aproveitando muito a vantagem deles também Eu só espero que eu não esteja muito longe da linha de chegada Porque esse daqui está ficando um pouquinho mais difícil Tudo bem que eu estou... Ah, não Ok, oh, shit, não Happier, sai da minha frente, what the fuck? E tem uma mancha negra aqui no meio do nada Esse daqui é um dos debuffs, mas conseguimos passar por ela sem problema nenhum E aqui estamos, na linha de chegada Não é mais fácil do que parece Ah, um minuto Na verdade, 59 segundos e 59 milésimos Caramba, eu sou tipo o deus do milésimo de segundo E ok, conseguimos um novo recorde Eu não sei o que acontece se eu bater os meus próprios recordes Se daqui é um recorde meio solitário, mas... Tá legal, né? Completamos a missão, a side quest de corrida de bicicleta Eu adoraria fazer mais delas, mas ok E com isso eu vou conseguir uma moeda vermelha Que não é nada mal Era exatamente o que eu estava precisando Porque, bem Esse episódio vai ser um episódio bem curtinho Não vamos fazer missões de fato, mas... Essa não Será que a gente vai conseguir outro jackpot? Yes! Jackpot! Eu ainda não sei exatamente o que isso significa Eu poderia ser para a gente pesquisar, mas eu não estou nem aí Conseguimos um jackpot e... Meu Deus Seguido de uma moeda vermelha da Katie E nós vamos ganhar uma moeda verde também Nesse jackpot Maravilha! Era exatamente o que eu precisava Porque nesse episódio, como eu falei Vai ser um episódio um pouco mais curto Principalmente porque nós só vamos... Abrir algumas cápsulas no Crackackai Mas antes eu quero ver qual é desse noco aqui What the hell? É meio raro encontrar um noco assim No meio da cidade Eu não lembro exatamente o que ele dá Mas eu sei que nós ganhamos um item dele Se eu não me engano é uma moeda Um pãozinho Eu não me lembro Eu lembro mais da imagem Mas... Ei, vamos... Vamos atrás dele Dá licença Deve estar por aqui na piscina Exatamente Ahn... Aqui, aqui está ele Noco, volta aqui Nossa, vai ser um pouco complicado Será que eu consigo pegar ele no... Naquele truque do pause? Não, droga Eles fixaram isso no Ian Caioat 2 Droga Para quem não sabe tem um truque de pause Meu Deus do céu, noco Volta aqui Ahn... Calma aí Noco, volta aqui, cara Droga Eu vou tentar pegar ele com a minha bicicleta Pera, ele sumiu Ele sumiu Droga Ah, sério Fala que eu não tive a melhor sorte de todas Tudo bem Vamos deixar isso para outra hora Esse daqui é o das garotas Vamos entrar por esse daqui, Nate Por favor Você não quer encontrar As gertrudes aqui no banheiro feminino Na sala de armários femininos, na verdade Não é? Ó Já que não tivemos muita sorte aqui Pelo menos nós tivemos sorte Conseguindo duas moedas Para começar esse episódio muito bem Ou em outro Ian Caioat Que eu poderia estar indo atrás Mas não, muito obrigado Agora com a sua bicicleta Eu só quero ir para os meus objetivos Muito mais rápido E é isso que nós vamos fazer Começando pelo Monte Wildwood Que vai ser onde a gente vai passar A maior parte desse episódio Na verdade, todo o resto dele Abrindo algumas moedas E outras também que eu consegui Eu vou fazer um vídeo mais específico Mostrando como eu consegui Essas moedas especiais Mas eu quero abrir todas elas aqui Nesse episódio Porque vai ser demais Mas eu só tenho que ativar Esse miracle aqui Porque Quanto mais miracles Melhor pelo mapa Bom Ainda tem uma outra moeda especial Que vocês devem saber Qual é Que eu vou conseguir Com esse carinha aqui O senhor E Ou o mister E Ahn Está curioso Quanto as cápsulas Daquela árvore sagrada Não, não, não Tudo bem Ah, cheira meu peito Ah, tá legal Esse daqui é aquele cara Que pede uma foto Tirada do Yo-Kai Watch 1 Se vocês não viram Vão para o episódio Que eu pego o boot Eu explico tudo Você precisa de uma foto Tirada do Yo-Kai Watch 1 Pra poder conseguir Uma moeda especial com ele Eu não tirei ela ainda Eu vou tirá-la agora Mas eu não vou mostrar pra vocês Porque eu não tô nem um pouco Apresentável E eu não quero aparecer em vídeo agora Porque Meu cabelo tá horrível Enfim Eu acho que é melhor A gente tirar essa foto Não é? Então Até logo E ok Após termos tirado a foto No Yo-Kai Watch 1 Nós vamos voltar aqui Para o Yo-Kai Watch 2 Após ter salvo ela no SD É importante você salvá-la no SD Geralmente ele só checa pelo SD Às vezes não É um pouco difícil De entender como funciona Essa parada Às vezes eu consigo Sem checar o SD E às vezes ele precisa Checar o SD Pra detectar a foto Enfim Só por segurança Salvem ela no SD E ele vai detectar Que você tirou uma foto No Yo-Kai Watch 1 Para então Ah! Isso é Definitivamente Uma foto Do famoso Yo-Kai Watch 1 É Ele peidou Como sempre Ah não Eu deixei escapar É que eu fiquei muito animado E aí está A nossa Selected A-Coin Plus A moeda que nós queríamos E que vai nos fazer sair Logo daqui Pra eu não sentir mais Esse cheiro horrível dele E bom Com essa Selected A-Coin Plus Se vocês se lembram bem No início dessa série Nós tínhamos como What the fuck O Noco está ali Volta aqui cara Você Eu vou tentar pausar de novo E ver Ah não Isso não vai funcionar Oh! Eu consegui Holy shit Eu nem estava esperando por isso Uou! Você deve ter muita sorte Pra conseguir me encontrar E me pegar aqui É Eu tenho Caraca Nem falo Eu acabei de te ver aí Já que você tem tanta sorte Eu vou te dar uma coisinha Uma Noco Orb Era isso que eu estava falando Com essa Noco Orb Você vai poder juntar mais 7 delas E quando você tiver as 8 Você vai poder finalmente ir para uma terra muito especial Que na verdade você só vai conseguir uma recompensa muito tosca Que é Uh! O Maniela foi nada mal Na verdade A recompensa por juntar 8 Noco Orbs No fim das contas É só uma 5 star coin Que você pode conseguir de muitos outros jeitos Por códigos e tudo mais Então não é lá tão grande assim a recompensa Só é muito legal ir para lá E ok Agora Depois de um pequeno corte que eu tive que fazer Vamos usar finalmente o Crankakai E ativar Todas as 4 moedas especiais Que eu consegui Mas primeiro Vamos usar a Select A Coin Plus Porque eu quero muito Trazer o nosso amiguinho de volta O Komasan Temos aqui também O Noco E o Boot Que nós já pegamos Mas Para essa vez Eu vou pegar o Komasan Lembre-se Vocês podem pegar todos os 3 Se vocês vierem aqui no dia seguinte Com uma outra foto nova Para aquele cara Ele vai te dar uma outra Select A Coin Plus Eu só não tenho muito interesse Em pegar o Noco agora E quanto ao Komasan Não tem como Eu não querer ele na minha equipe Pelo menos Só estando perto de mim Não precisa lutar de fato Ele não é um Komasan Oh my swirls Oh my swirls Ele não é o melhor Yokai Para se ter na equipe em Yokai Watch 2 Mas ainda assim Ele é uma marca registrada É assinatura Ou quase De Yokai Watch Então Eu não poderia deixar ele de lado Bom Agora que ele está do nosso lado É hora de trazermos mais um Yokai Que eu estou muito Muito ansioso Para trazer para o nosso lado Com esta Moon Excitement Coin Essa daqui É uma moeda muito especial Entre todas essas outras Birds Wind E Flower A Moon É a mais importante para mim Na verdade É Vamos começar por ela Eu queria deixar ela por último Mas Vamos pegar logo Esse Maldito Yokai Que eu tanto quero ter do meu lado Não na minha equipe De novo Ele não é muito bom Mas Ele é O Draconion E cara Olha só para ele Essa capa Ela é demais Eu não consigo reduzir os designs De Yokai Watch Eu simplesmente quero ter todos para mim Mas aí Aí está o nosso amiguinho Draconion Yeah Da de novo Te morrer Não Bom Esse aqui é o Draconion Que você vai conseguir garantido Na Moon Excitement Coin E os outros Yokai Também você vai conseguir garantidos Todos eles tem São Yokai diferentes Para cada moeda Eu acho que eu não Deixei isso bem específico Mas O Draconion Você vai conseguir 100% Na Moon Excitement Coin Quanto a Flower A Winds E a Birds Também é 100% De chance de conseguir Um Yokai específico E vocês vão ver agora O Yokai específico Da Wind Excitement Coin Que Para ser sincero Não estou nem aí para os outros Eu só ligo para o Draconiano Mas Como eu já estava lá Eu Decidi pegar logo todas E de novo Eu vou fazer um vídeo Mostrando como conseguir todas elas No pós-game É So sorry Eu aposto que você está So sorry também Bom Basicamente Esse é o Yokai Da Wind Excitement Coin Para o da Bird Excitement Coin Eu vou ter que dar Software Reboots Para poder mostrar para vocês Porque Lá se vão todas as minhas Três tentativas Do Crank Akai de hoje Ou não Ok Eu não sabia Que o Selecting Coin Plus Não contava como Uma tentativa Do Crank Akai Isso é bom Porque Me Me poupa tempo Então vamos usar Então a da Flower Excitement Coin Para ser sincero Eu não me lembro Que Yokai sai dela Então Vai ser uma surpresa Tanto para mim Quanto para vocês Oh É ele Isso é estranho Eu podia jurar Que ele ia sair Da Bird Excitement Coin Talvez ele saia também Da Bird Excitement Coin Das duas Talvez Eu não sei porquê Mas É Ele não é muito importante Para nós Ele é legal Ele tem um design americano E tudo mais Mas quem liga para ele Eu não ligo Eu vou gastar Todas essas moedas Mas não nesse episódio Eu vou aguardar Para o próximo episódio Por hora Eu quero gastar Só as Excitement Coins E talvez se sobrar Para a próxima Crank Akai Eu abro outra Enfim Agora que acabou Dessa vez Eu vou dar a Software Reboot E voltar com vocês No dia seguinte No fim das contas Aquelas outras duas Excitement Coins Que sobraram Eram de novo Para o Pelican E para o SoSory Não sei porquê Eles fizeram isso Mas Como eu vi Que o Crank Akai Não seria muito interessante De mostrar Eu decidi mostrar Para vocês Os Draconian Os status dele Para vocês verem Quão fofo ele é Junto do Coma-san Que Bom É um dos meus Yo-Kai favoritos E bom Agora que nós temos ele Na nossa equipe Tanto o Coma-san Quanto o Draconian Está na hora De fazermos uma coisa Está chovendo Sim O tempo está uma loucura No próximo episódio A gente provavelmente Vai descobrir porquê Mas Vamos voltar para casa Porque tem uma coisa Muito importante Para fazer lá Exatamente Sinto muito Whisper Por estar Me Me Desfazendo de você Eu estava com o D-Bunia Antes Mas como ele fugiu Com aquela pirraça toda Voltou no tempo Virou um gato Eu decidi Trazer o Kiwama-san Para a nossa equipe Pelo menos Para ficar atrás de nós Já que ele não é Um ótimo Yo-Kai Para se ter Jogando mesmo Como um Yo-Kai De batalha Pelo menos não Em Yo-Kai Watch 2 Então pelo menos Vamos ter ele atrás de nós Porque eu amo esse Yo-Kai Do fundo do coração E olha só Para essa animação dele Correndo Cara que demais Ele é tão fofinho Ah Bom Acho que você já sabe Que equipe eu vou pegar No Yo-Kai Blasters Mas bom Esse vai ser o vídeo Eu disse que seria curto Eu espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês No próximo episódio De Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectres Weeeeee